Conta um pouco a sua trajetória ali até você parar nesse mundo de investimentos. Como começou esse sonho? É uma história bem longa, né? Então, eu vou tentar resumir o máximo aí. Fazer um milagre aí. É, em alguns momentos eu posso até dar uma pulada em alguma etapa aí. Então, eu treinava em escolinha perto de casa, né? Eu sou duque de Caxias. Treinei em escolinha com oito anos de idade. Eu fui pra Portuguesa da Ilha. E aí, meu pai me levava pra ilha todos os dias e tal. E aí, treinava futsal. E aí, cheguei com dez anos e meu pai falou, pô, tá na hora de você ir pro campo, vamos. E o mais próximo de casa, campo, era o Fluminense. Só que a base do Fluminense sempre foi muito boa. E naquela época se pagava pra fazer o teste. Aí meu pai falou, pô, vamos, não sei o que. Eu falei, pô, mas tu vai pagar? Ele falou, vou. Na época era 20 reais. Eu falei, pô, não faz isso não, cara. Perdeu teu dinheiro, pô. A gente vida humilde, né? Perdeu teu dinheiro, cara. Não vou passar, para de bobeira. Só que eu era grandão, né? Sempre fui grandão, alto e tal. E aí, ele falou, não, tu vai. Vamos, não sei o que. Fui, passei. Na verdade, naquela época eu passei por causa da altura, tá? Jogava bem, jogava bem. Mas tinha gente que jogava mais que eu, só que eu era grandão. Pra sua idade você era muito grande. Eu sempre fui muito alto. Então, pô, os caras viram potencial porque, tipo assim, ele não é ruim. É bem alto. E dá pra trabalhar. Porque ele é muito novo. Passei, fui ficando, fui ficando. Resumindo, fiquei dez anos da minha... Quase dez anos, nove anos da minha vida no Fluminense, né? É? É, na base. Nesse tempo aí, de base do Fluminense, eu tive intercâmbio com o Manchester, seleções de base, enfim. Então, teve uma história bem legal aí, nesse meio tempo. Porque se a gente for falando aqui, a gente vai ficar aqui horas, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, depois, com dezoito anos, eu fui profissionalizei, né? E fui pra Portugal. E aí, começou minha carreira pelo mundo afora aí. Profissional, né? Profissional. Alguns países menores, outros maiores. Europa, Ásia. E aí, como... Vamos pra parte que... Como eu cheguei no mercado financeiro, né? Eu fiz um investimento errado na época. Eu jogava ainda. Tava recebendo um dinheiro legal. E aí, eu falei, cara, já tinha um filho. E aí, eu falei, preciso gerar uma renda, né? E aí, eu recebi um convite de um amigo meu, que era profissional de futebol. Pra gente abrir um CT de futebol na época. A gente abriu um CT junto. Só que foi muito tempo atrás. Sete anos. O futebol hoje é que é febre. Então, a gente meio que queimou largada, né? Vocês foram visionários. Até demais, né? Até demais. Passamos no limite um pouquinho. E aí, pô, não ia ficar sete anos tentando manter aquilo ali. Os trancos e barrancos. Até realmente virar o que é hoje. E aí, decidi sair. Claro que eu perdi um pouco de dinheiro nisso. Mas acredito que foi isso que fez eu girar a chave pra achar o mercado financeiro. Porque até então, pra mim, quem investia em ações era gênio. Que só tinha que entender tudo. Multimilionário. É, tipo, tinha que vir de família rica e papapá. E aí, eu comecei a pesquisar, vi, entrei no YouTube ali, comecei a ver, não entender. Porque, no primeiro momento, eu falei, cara, não vou entender essa coisa. Que ano, mais ou menos, foi isso aí? Que tu começou a parar pra pesquisar? 2017, né? Porque eu sou meio ruim com data, então eu peço a estudar os universitários. Eu comecei o interesse mais ou menos nesse mesmo ano. É, né? Na época, começou o Thiago Negro. Aí, começou a explodir um pouco junto com o Thiago Reis. Eu acompanhava muito o Thiago Reis da Suma. Sim, gosto muito dele. E comecei a mesma coisa que você, achando que era pra rico. E comecei ali, tu vai me regulhando, né? É, e o Thiago Reis, quem é conservador, escuta muito mais ele, né? Eu também seguia muito, sigo ele até hoje, via muito conteúdo dele. Mas, cara, naquele momento ali, eu não sabia nem quem eram os influenciadores do mercado financeiro. Real. Meu mundo era só futebol. É. Era só futebol. Pra você, então, mais ainda, né? Então, o que que acontece? Eu peguei e comecei a pesquisar, vi sobre isso e falei, cara, eu preciso aprender. Porque agora eu não boto meu dinheiro com mais ninguém. Eu quero ter o controle sobre as minhas ações. E eu costumo falar que eu não tenho aquela questão de empreender, de estar ali todo dia. Então, se você tem que reconhecer suas limitações, lógico que, assim, empreender no sentido de, pô, ah, vou abrir um restaurante, que não é uma área que eu gosto. Agora, vou abrir um escritório daqui a um tempo, aí, pô, vou estar lá e pra mim não vai ser sacrifício nenhum, sabe? Vai ser uma diversão e uma coisa que eu vou amar de estar fazendo. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga ter o controle que eu botar ali, que eu não preciso de ninguém pra me ajudar a fazer essa renda girar e acontecer. E aí, eu peguei e estudei durante um ano. E aí, quando eu estudei durante um ano, eu falei, cara, já tem uma noção boa. Ações, fundos imobiliários, pá, tem dividendos, tem juros sobre capital próprio, pá, pá, pá. E essas coisas, ah, e tem empresas que você compra pra guardar, né? Bind Hold e tal. E tem empresas que o pessoal compra ali pra fazer uma fezinha e ver se vai render um pouco mais, vai valorizar eu vendo, faço lucro e aí compro outra coisa. Ele foi vendo isso, eu falei, cara, agora eu preciso fazer o quê? Tenho uma noção ok. A cabeça explode, né? Não, porque é muita informação, né? Tem uma informação ok, só que eu preciso estudar mais. E pra estudar mais, que eu já tava ficando saturado, um ano estudando ali, e era todo dia, juro. Todo dia eu estudava. Eu tava em casa, tipo, chegava do treino, tinha treino de manhã. Chegava do treino, almoçava, deitava na cama pra descansar pro treino da tarde. Eu pegava, botava no YouTube e ficava vendo aula e tal, vendo um monte de coisa. E aí, eu falei, cara, preciso continuar. Preciso de uma motivação pra continuar. Pum, peguei e botei lá X. Que aí, se o dinheiro tá lá, você vai querer tá vendo ali, você tá estudando e vendo o que tá acontecendo. E aprende mais na prática também, né? Te força a aprender, né? Também. Porque aí eu peguei e botei X só pra um valor simbólico ali, pra eu tá ali. Estudei praticamente mais um ano. Aí eu falei, cara, agora eu já entendi. Pô, e aí, mas eu não mexia, tá? Você comprou o quê? Ação? Ações. Eu comprei algumas ações e alguns fundos imobiliários. E eu não mexia, porque eu botei um propósito, tipo assim, eu vou aprender. Se eu perder, perdi. Se eu ganhar, ganhei. Cara, eu vi a ação minha, tipo, triplicar e eu não vender. E quando eu falei, chegou o momento que eu aprendi, vou fazer, a minha ação tinha voltado pro patamar que ela tava. Teve a ação que caiu muito também? Ah, pô, por exemplo, quando eu peguei Banco Inter, cara, Banco Inter foi bizarro. Eu peguei lá embaixo e... Subiu muito mais do que 100%. Muito mais, foi quase 300%. E quando eu comecei a querer movimentar, ele já tinha voltado pro patamar, mas eu aceitei o preço por aprender. Porque eu via, cara, essa aqui paga um pouco, essa aqui não paga, essa aqui cai muito, essa aqui oscila muito, essa aqui não oscila quase nada. E aí eu fui aprendendo e depois disso eu falei, agora, vambora. Aí comecei a botar dinheiro, na época eu jogava futebol ainda, né? E não parei mais de estudar e fui me encantando cada vez mais por aquilo ali, né? Não, e quando a gente conversa, principalmente no mercado financeiro, parece que a gente tá numa bolha, né? Tu começa a conversar com alguém, tem ninguém ali pra conversar. Não. Depende muito do ambiente que você tá, né? Porque... E quando você vai conversar com as pessoas que não tem esse encanto pelo mercado financeiro, você sabe que você vai ficar chato muito rápido. Por exemplo, você fala 10 minutos do mercado financeiro, a pessoa fala, putz, não aguento mais. Ele tá ali a polgadão falando e a pessoa não quer saber nada disso. Tá entendendo nada, não quer nem... A pessoa não ganha dinheiro. A pessoa quer saber como ganhar dinheiro e se você tá ganhando dinheiro, ponto. Agora, não quer entender o que é uma ação, não quer nada disso, entendeu? Como eu ganho dinheiro rápido, sem correr risco. É, o sonho de todo mundo, né? E outra, quando a gente tá no mercado financeiro, é... Isso é toda hora. E a gente vê um monte de gente que tá pronto pra cair em pirâmide, né? Em golpe financeiro, um monte de monte. E às vezes a pessoa até que pede, né? Tem gente que parece que pede pra cair em golpe, ela quer ser enganada. Não, é... E quando eu girei essa chave de que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, mostrar que... Porque quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu quis desvincular essa imagem de jogador. Porque muita gente tinha... Pô, ele é jogador ainda, ele trabalha no mercado financeiro? Não, eu tinha parado de jogar. Então eu queria mostrar realmente que minha vida é outra. Então, se você for ver, eu não posto praticamente nada sobre futebol. Da minha época de futebol como jogador, porque eu não quero que as pessoas me vinculem como um atleta, como um jogador. Eu sou um assessor e eu comento coisas sobre futebol. Inclusive que tem muita coisa que relaciona o futebol com o mercado financeiro. Cada dia mais, entendeu? E aí eu me desvinculei disso pra poder o pessoal me enxergar realmente como um assessor, como um profissional. Tchau.